Tô passando, não me achar Da balada de René, meu nome da Luísa Eu assisto em uma cura E se sobe provar No coração lembrei uma plantinha Chupa a voz, Mike, vem! Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem voar, amor de balada, me levantar Muda minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem voar, amor de balada, me levantar Muda minha vida, quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia Com a mão de balada virando a mão da minha vida Eu beijaria a mesma boca todo dia Eu beijaria a mesma boca todo dia Eu beijaria a mesma boca todo dia